Uma imagem fala mais que mil palavras e eu quero dizer o seguinte, senhor presidente, estamos realmente estarecidos com esse momento, votarmos hoje um PL que pode simplesmente calar de vez boa parte da população brasileira que vai censurar o debate. E mais, esse projeto, além de censura, ele traz algo muito grave também, que é a violação, o rompimento com o sistema jurídico, pátrio. Afinal de contas, a Constituição não permite a censura, ela rejeita, rechaça expressamente todo tipo de censura. Além disso, esse projeto vai permitir perseguição política, o que já vem acontecendo. Vem acontecendo sem esse projeto, sem a lei.